Aqui no posto de saúde da região norte de Divinópolis, são esperados 400 cadastros somente no próximo sábado. Eu converso agora com Jaqueline Gomes, que tem mais informações sobre o cadastramento. Jaqueline, qual a importância de fazer o cadastro do Cartão do SUS? Então, a gente pede que as pessoas venham se cadastrar na unidade, porque para a gente estar atendendo consultas médicas, enfermagem, acompanhamento de puericulturas, preventivos, a gente precisa do cadastramento individual de cada morador do domicílio. Então, para que a gente esteja também fazendo um diagnóstico de saiba quem são as pessoas que a gente tem na nossa região, para a gente trabalhar com promoção, prevenção à saúde de forma eficiente e eficaz aqui no território. E para fazer esse cadastro, quais são os documentos que as pessoas têm que trazer? É necessário que as pessoas tragam a identidade, crianças podem apresentar a certidão de nascimento, CPF, inclusive das crianças recém-nascidas, precisa trazer o CPF, o comprovante de endereço, de preferência que esteja no nome de um membro da família e o cartão SUS, se a pessoa tiver. Se ela não tiver o cartão SUS, esse documento vai ser gerado aqui na hora. A carteirinha antiga também aqui do posto, se a pessoa tiver, ela pode estar trazendo para facilitar aqui, a gente está achando os prontuários. Muito obrigada pelas informações. Flaviane Oliveira para a TV Candidece. fazendo oенноsizedienie E o parlamento pode ser gerado aqui do trono, e o parlamento de 어�bew, é correto das cores e PIW� E eu tenho aqui quintal e eu tenho aqui um Obrigado.